Um balanço, como disse, quer dizer, estamos no fim do ano, não é a primeira nem a segunda nem a terceira vez que me reúno aqui com o Sr. Presidente da República, não me direi que são reuniões periódicas, mas com alguma frequência venho aqui à audiência com o Sr. Presidente da República e como estamos no fim do ano fizemos, digamos, um levantamento geral do Estado de Gerais da Justiça. Houve alguma troca de preocupações da sua parte ou da parte do Sr. Presidente da República em particular? Sim, reparo, quer dizer, o maior problema dos tribunais, e foi um dos pontos abordados, tem a ver, continua a ter a ver-se com a excessiva pendência processual, nomeadamente em termos de execuções. Há dias na reunião do Conselho Consultivo do Ministério da Justiça foi avançado um número... Um milhão e duzentos mil. Um milhão e duzentos mil. Mesmo que haja aí, digamos, alguma, pode haver aí, digamos, algum erro contabilístico, algum erro estatístico, deverá andar por um milhão e cem mil, o que é muito. E que tem a ver sempre com a mesma questão, que são as ações de dívida. Expressou ao Sr. Presidente da República...